Olá, bem-vindos ao canal Luz Variedades. Que bom que você está aqui. Já se inscreveu no meu canal? Não? Criatura, o que está esperando? Se inscreva, deixa o joinha para mim, não paga nada. Gente, eu estou tomando aqui um chá. Olha que cor mais bonita. Esse chá eu faço só com as cascas, isso mesmo. Quando eu compro um abacaxi, eu lavo bem, tiro a casca e conjeto. A pitaya, a mesma coisa. Já entenderam, não é? Então, esse chá aqui é feito de casca de abacaxi, casca de pitaya e também usei uma maçã. Tinha uma maçã aí que estava bem madura, eu ia acabar perdendo. Então, aproveitei, já retirei a casca, já comi a maçã também. Usei a casca da maçã. A pitaya, gente, ela melhora o nosso sistema imunológico, a casca da pitaya. Por exemplo, a casca do abacaxi tem muita vitamina C. A casca da maçã tem muitos minerais. Então, no frio, nós precisamos, né, fazer esse tipo de chá para evitar pegar a gripe, né, para ficar com a nossa saúde em dia, né? Fica uma delícia. Eu não usei açúcar porque eu estou tomando sem açúcar. Mas, se você quiser colocar açúcar, fique à vontade, tá? Eu tomo sem açúcar mesmo. Sem açúcar? É gostoso? Agora, imagina com açúcar, não é mesmo? Vou passar a receitinha para você. Roda o vídeo aí. Tenho aqui 200 gramas de casca de abacaxi congelado, 200 gramas de casca de pitaya. Vou usar a casca de uma maçã e também vou usar algumas folhinhas de hortelã. Vou colocar para cozinhar os ingredientes em 2 litros de água e um pouquinho de cravo. A hortelã eu coloco depois que eu desligar o fogo. Vou cozinhar esses ingredientes uns 20 minutos. Aí eu desligo o fogo e jogo a hortelã. Música